Muito bem, hoje vamos falar aí mais, continuando aí junto ao nosso folder do NEPESI, do Núcleo Estadual de Política Sobre Drogas, Álcool e Outras Drogas. E se for isso, você pode adquirir gratuitamente aqui junto ao nosso Núcleo Estadual de Política Pública Sobre Drogas, aqui nas Mercês, na Rua Solimões, 1640. Falamos semana passada sobre droga lícita, que foi a questão do álcool, e hoje continuamos com a droga lícita, falando do tabaco, do cigarro, onde cerca de 4.700 substâncias tóxicas tem dentro do cigarro, que potencializa a ação de agentes que provocam câncer. O tabagismo é a principal causa de câncer de pulmão no mundo. Agora também o narguilho, o cigarro eletrônico, que também dá queima de pleura do pulmão, aquela tosse seca também, né? Os usuários aí de narguilho, que é proibido no Brasil. E também os malefícios que o tabaco provoca, câncer no pulmão, como o narguilho também, aí o cigarro eletrônico, a boca, farinja, larinja, esôfago, abxigo, pâncreas e os rins. Dependência física e psicológica, infarto, às vezes fulminante, doenças pulmonares e respiratórias, derrame, acidente vascular e cerebral. Guardem bem, gente, que quem fuma está construindo a sua própria cadeia, que será uma ranguilha de oxigênio de 12 metros, enfiada no seu nariz, e que você vai ter de sair da sala até a cozinha, da sala até o banheiro. Então, se cuide, porque quem está fumando também está construindo a sua própria cadeia. Isso é um comentário que foi com a minha cunhada, onde eu perdi aí, infelizmente, quatro da minha família por enfisema pulmonar, do uso e abuso do tabaco. E ela disse para mim, eu construí minha própria cadeia, uma mangueira de oxigênio de 12 metros para sair da sala para o banheiro, da sala para a cozinha, da sala para a varanda. É isso aí, nosso papo de hoje. Se ligue na vida, não nas drogas. Paz e bem a todos!